Vamos acionar o Divino Rufino aqui no Balanço Geral. O Divino está acompanhando que a Polícia Civil concluiu as investigações sobre o caso da cuidadora de idosos assassinada na cidade de Jardim, em Goiânia. Divino, o caso então está encerrado? Caso encerrado, Oloares, e o Marcelo Júnior Bastos Santos, de 28 anos, indiciado por quatro crimes. Mas antes de falar desses crimes, do indiciamento por esses quatro crimes, vamos relembrar então a morte da cuidadora Cíntia Ribeiro Barbosa, de 38 anos. Foi no dia 4 de novembro, uma segunda-feira. Ela trabalhava numa casa como cuidadora de dois idosos, um casal de idosos, um casal acamado. E ela tinha como colega de trabalho justamente o Marcelo Júnior. Ele também era cuidador desses idosos. Ficavam ali revezando. Nesta segunda-feira, no dia 4 de novembro, ela foi deixada no serviço pelo esposo. E assim que ela chegou, ela já foi morta pelo Marcelo Júnior. Segundo ele, ele tentou beijá-la, ela se recusou e ele acabou estrangulando a mulher de 38 anos. Depois disso, ele jogou o corpo por cima do muro para uma casa que fica ali vizinha. Uma casa que estava sem ninguém morando, estava para alugar. Até com o Áres de abandonada. E aí, ô Loares, a polícia foi muito rápida em elucidar esse caso. E o Marcelo Júnior foi preso no dia seguinte e acabou confessando então a prática desse crime. Ele foi então indiciado por quatro crimes. Por feminicídio, ocultação de cadáver, porque os registros, o circuito de segurança, mostra inclusive que após jogar o corpo por cima do muro, ele foi até um vizinho para buscar uma pá. O objetivo dele era enterrar o corpo da Cíntia. E aí, como o vizinho não emprestou a pá, ele acabou puxando o corpo para um cômodo mais afastado, mais escondido. Tentativa de estupro, porque essa conversa de que ele tentou apenas um beijo e acabou assassinando a Cíntia diante da recusa, não convence a polícia. Para a polícia, ele tentou estuprar a Cíntia. Inclusive, dias antes, ele praticou o mesmo crime contra a ex-esposa. Tentou estuprar a ex-esposa. E o quarto crime, furto, porque após matar a Cíntia, ele subtraiu a aliança e o anel de noivado que estavam ali nos dedos da Cíntia. Quatro crimes, então. Feminicídio, ocultação de cadáver, tentativa de estupro e furto. E um detalhe que o delegado responsável pelo caso, o doutor Carlos Alfama, revelou que chamou muito a atenção, é que horas depois de ter praticado esse crime, esse feminicídio, o Marcelo Júnior estava na casa apenas com os dois idosos e aí chegou a fonaudióloga, que faz o atendimento da idosa. E ela disse para a polícia que não relatou nenhum nervosismo da parte dele. Não desconfiou jamais que ele tinha matado uma pessoa. Mas que ele ficou olhando para ela de forma muito insistente, inclusive olhando para as partes íntimas, e chegou a comentar com ela que a calça dela estava marcando. Ela disse para a polícia que ficou muito constrangida com o comentário, que ela terminou o atendimento dela ali, fingiu normalidade, terminou o atendimento e foi embora. Então, para a polícia, o Marcelo Júnior é um criminoso sexual. Tentou estuprar a ex-esposa dias antes, tentou estuprar a Cíntia e assediou também essa fonaudióloga. O inquérito, então, foi concluído depois de dez dias de investigação e foi remetido para o Poder Judiciário. E o Marcelo Júnior permanece preso até o Tribunal do Júri. Oloares. Obrigado, obrigado Divino, obrigado aí pelas informações.